Mais de 2 mil reais em roupas da Sheik Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal Mas antes de tudo, só vocês aí que gostam de comprinha, de roupa nova, de tudo novo Já deixa o like de vocês, quem é novo aqui nesse canal Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, já aproveita, já se inscreve aí pra vocês não perderem nada E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal Porque eu comprei mais de 25 peças de roupa lá no site da Sheik Então acompanha o vídeo aí que vocês vão ver peça por peça E meus amores, eu confesso que eu estava mega ansiosa pra vir fazer esse vídeo aqui com vocês Porque olha o tanto de coisa e eu não abri nada Por quê? Porque eu tinha que abrir aqui junto com vocês, pra vocês também Estar vendo e acompanhando comigo tudo isso aqui que chegou pra mim lá da Sheik Então, eu não sei nem por onde eu vou começar, se vocês querem saber Eu acho bom você começar por essa aqui, ó Aqui? Não, aquela lá do fundo colorido ali, ó Ah, não, vou deixar por último Deixa legal, né? Tô zoando, né? Bom, acho que eu vou começar por essa daqui mesmo da ponta E a gente vai indo lá pro final, gente Eu vou abrir essa daqui É tanta coisa que não é que sei o que ou o que aqui, viu, gente? A gente vai abrindo na sorte Ah, essa daqui é uma camisetinha, gente Nossa, que linda Ó, bem bonita, né? Gostei, gente Gostei Agora vamos ver no corpo como que ela fica Então, foi assim que ela ficou no corpo, gente Eu amei, ela ficou bem certinha, ó Como vocês podem ver O tamanho é certinho E se eu não me engano é tamanho S essa daqui E ficou assim, ó, gente Nossa, eu amei, sério Uma calça jeans vai ficar muito linda E lembrando que tem várias cores, tá? Dessa blusinha lá no site Vou deixar a fotinha aí pra vocês verem Bom, meus amores Então, agora, outro que eu estava muito ansiosa É esse daqui, ó Esse daqui, na verdade, não é pra mim, né? É um brinquedo que eu pedi pra micão, gente Ele adora cursinho de pelúcia, essas coisas, então E olha o tamanho desse elefante, gente Nossa, ele é bem bonitão Ó Será que ele vai gostar? Olha isso, gente Olha, ele é bem bonito, gente Ixi, já viu Já viu Já viu Ele já viu Nem fez muito esforço, ele já viu Ih, mãe Nossa, que bonito o elefante, pai Nossa, ele vai destruir Nossa, com certeza Uma semana Ele já levou embora, então Eu tenho quase certeza que ele Adorou o elefante Ei, vai destruir o amigo novo, velho? Ah, fala com ele, ele corre Cadê você? Vai destruir o elefante? Nossa, vai acabar com o bichinho, velho Bom, então vocês viram aí Que o Nicão adorou o brinquedo, gente Eu tenho certeza que ele vai destruir o elefante O elefante é bonitinho, mas ele vai destruir Enfim, vamos Vamos nessa daqui, né? Nem sei o que é, mas vamos ver aqui o que é Ah, essa é a minha Esse daqui é especial pro meu cameraman que tá ali atrás, ó Nossa, acho que não serve em mim Nossa, da hora, hein? É bonita, né? Nossa, muito louca, tem um dólar ali, ó É Vou provar daí Então, essa daqui não é minha Deixa ele provar E olha só o look do gato, gente Gostei, deixa eu ver É um dólar aí? Dólar, tem um astronauta Um astronauta E aí, gostou? Gostei, mas tá pegado É bom o tecido? É top É, tá um pouquinho apertada, né? Que deveria ter pego um tamanho um pouquinho maior Porque essa aqui já é GG, né, filha? GG? Ah, GG, GG, GG É que o tecido da Xenha é um pouquinho menor, gente Então, sempre peçam aí um pouquinho a mais Mas ficou da hora, hein? Gostei Continuando Eu vou abrir esse daqui Porque tava chamando a atenção Esse rosinha aqui, gente Eu já tomei nem sei mais o que é É tanta coisa E eu nem abri Ah, lembrei Acho que é o pijaminha Eita Gente Eu pensei que ia vir Uma blusa de pijama É bem curtinha, hein? Nossa É quase um top, gente Vou adorar Adorei Nossa, olha que legal Olha, gente O shorts é bonito O shorts Bonito, né? Bonito Prova pra gente ver Vou provar Olha só, gente Não vou usar sem sutiã Porque também, né? Senão, daqui a pouco Os vídeos do YouTube Vai me excluir aí Mas, enfim, ó Ficou bonitinho, gente Ó, eu gostei até Nossa Tá larguinho, perna Tem um bom boné, mas normal Ficou legal, gostei Voltei, gente, ó Deixa eu ver Dar um zoom de perto Olha que bonito Nossa, muito bonito Gente, então Se vocês forem comprar Aí já fico ciente Que vai vir Bem curtinho, tá? Eu pensei que era um pouco maior Mas eu gostei, gente O tecido dele É bem levinho Acho que não esquenta Eu gostei muito Desse pijaminha Tem mais um Tem mais um que é Especialmente Pro Nikam, gente Ele já tá aqui Outro Outro pra ele Então, esse eu vou abrir Mostrar pra vocês Vou dar pra ele brincar também Olha só, gente Esse Dino Que eu pedi Pra ele Nossa, ele é muito bonito, cara Olha isso Tenho certeza Que isso daqui Vai tá preto Daqui Dez minutos Dez minutos Olha lá Agora que ele já se interage com o vídeo Ele já vem, já pega Já destrói Já destrói ao vivo Vai levar embora Já era Mais um que ele vai acabar Essas meias aqui no chão É tudo que ele tira lá do banheiro Tá? Que a gente tá sem cesto Bom Vai ganhar um cestinho aí hoje Tem um cestinho por aqui Em algum lugar Vai vendo Então Agora ele não vai mais tirar as meias do banheiro E espalhar pela casa E eu tô com o meu look aqui De pijama ainda O próximo vamos Nesse daqui Que eu acho que é uma Blusinha também, né? Opa, deixa eu abrir aqui Que eu fechei o negócio Creio que também seja outra camisetinha É E é mesmo Olha que bonita Nossa Essa é vermelha, gente Nossa, gostei Bem bonita Vou provar pra ver como que ela fica Olha só, gente Adorei Essa daqui é vermelha Porque como vocês podem perceber Eu só tenho Roupa preta E só regata Vocês pensam que eu tô com a mesma roupa todo dia Mas não é não Que eu só tenho regata preta Bom, achei legal pousar no Natal essa, hein? Eu também Tá bem no clima natalino Vá da árvore Ficou legal Bem Natal Agora eu tô super curiosa pra ver Essa aqui, gente É uma cor bem bonita E eu acho Que é uma blusa de frio Então Vamos ver O que será Grande, hein? Nossa, hein Acho que é um conjunto, né? Será? É um conjunto Nossa, é um conjunto de shorts ainda Da hora esse aí, hein? Olha que bonito Olha Gostei Nossa É um shortinho de moletom Com uma blusa de moletom, gente Olha só Bonita, hein? Nossa, bonita, hein? Bora provar? Bora Próximo lookinho É esse moletom Com shorts de moletom Gente, em mim não fica tão bom Porque eu sou magra, né? Eu gostei Mas eu gostei também, ó, gente Achei bem diferente Eu não estou acostumada Com essas roupas Nas costas do moletom é normal Esse também Mas, nossa, ó Gente, e é super grosso É super quente Arruma aqui, ó Tá o B Aí, agora sim E é super quentinho, gente Sério Vocês não fazem noção E eu gostei até, ó Combinóico Até combinando sapato O sapato do Monza Monza S.A. Tem um bolsinho aqui, ó Tem bolsa ainda? Tem Dos dois lados, ó Olha, que legal Tava guardadinha, então Tá Gostei, gente Sério, eu gostei muito Eu também E é super quentinho E dá pra vocês usar só o shorts Se vocês quiserem usar só a blusa Também dá Porque, ó Fica bem bonito Gostei E agora a gente vai ver Meu biquíni, gente Será? Eu pedi um biquíni Ó, que louca Nem sei como que é, gente Mas Bonito Parece que é bem bonito, né? Ó Bem rosa, né? Nossa, bem rosa Nossa, acho que a calça é um pouco grande, gente Mas Acho que tá um pouquinho grande, né? Ah, tá fazendo a costureira, né? Arrumar, deixar mais fio dental É, não sei A calça é um pouco grande Eu vou colocar pra gente ver como que fica Lookinho de praia, gente Nossa, amei Sério Olha isso Ficou certinho aqui no peito A calcinha Eu pensei que ia ficar grande Mas Não ficou, gente Sério Eu amei E olha Até que ficou bom aqui atrás Gostei Eu gostei também, gente Sério Se vocês fizerem comprar biquíni lá Pode comprar Porque dá super certo Olha, ficou muito lindo Eu amei, sério Não me lembro de ir pra praia Aproveitando Que eu já estou aqui Linda e bela Tipo praiana, né? Você voltou a praia Que não tem, né? Mas Eu vi aqui que é escrito biquíni Então provavelmente É algo de praia Então a gente já vai aproveitar E já vai ver Agora também Ah, acho que eu sei Acho que é a minha saída Que eu queria Nossa Linda, hein? Olha, gente Que bonita Nossa, gente Achei muito bonita Olha só, gente Que coisa mais linda Você vai pra praia E Ô, Nick Dá um tempo aí, cara Vai brincar Dá pra parar de morder Meu negócio Olha, macaco Enfim, gente Continuando Isso daqui é muito prático Você vai pra praia Não quer pôr um short Você coloca a sua parte de cima Coloca o biquíni E a sua saída de praia, gente Olha aqui Fica muito bonita Adorei Eu gostei, hein? Eu também, gente Amei Estou pronta pra ir pra praia Só falta praia É isso aí indireta pra mim ou não? Talvez Ah, bom Bom, tô aqui ainda de biquíni Mas eu creio que não tem mais nada de praia Mas Se não eu vou ficar me trocar Vai demorar muito, né? Então vamos aqui pro próprio, gente Vou pegar esse daqui Que é um shortzinho É bom que eu já fico de shorts, né? Vamos ver ele aqui Nossa, ele é bem bonitinho Olha Legal Nossa Bem bonito, gente Gostei Agora vamos ver no corpo, né? Porque eu pra shorts É uma tristeza E olha só, gente Como ficou Eu achei que ficou um pouquinho largo aqui, né? Mas Eu não sou magra demais Então eu já esperava até De comprar shorts Eu sempre tenho problemas De comprar shorts E ficar assim Mas o tecido dele É muito bom, gente Eu gostei Nem vi atrás como que ficou Tá legal Ficou legal atrás? Ficou, amor Ficou muito bom Combinou com você Então, gente Eu gostei Eu não sei o tamanho que é Até nesse look de praia Assim, sabe? Ficou legal Já pensou? Combinou Só tá faltando a praia, né, gente? Ai, ai, indireta, viu? Não é possível Combinou isso Tá tudo combinando Só tá faltando uma praia aqui agora, né? Você joga aí, Anuila Olha a minha praia aqui É Natal, gente É Natal Natal tem praia, não Enfim Eu gostei, gente De shortinhos Acho que eu vou usar ele assim mesmo Só ficou um pouquinho largo aqui, ó Ah, mas tá bom, né? Pra usar a casa Dá até pra sair É Uma apertadinha aqui, ó Fica top Fica top Gostei Galera, eu confesso que eu estou muito ansiosa pra esse e aquele ali Que eu já acho que eu sei o que é Então eu vou aproveitar Vou pegar um aqui pra vocês verem E vamos provar Gente, calma aí Deixa eu me achar aqui Achei Olha só, gente Eu nunca peguei esse negócio Não sei se é uma fantasia Se é um pijama O que que é De unicórnio, gente Fala sério Zero maturidade Pra essas roupas aqui, gente Tem até rabinho Eu vou provar pra vocês verem Como que fica no corpo Olha Olha só, gente Meu Deus do céu É muito engraçado essas roupas, cara O Nick quer ficar mordendo Ó Tem um rabicoque E é isso aí que interessa a ele Ele tá dando esse rabo aí Que ele vai morder Ih, gente Tem uma toquinha aqui Deixa eu ver Nossa A pessoa não tem maturidade nenhuma Pra comprar uma coisa dessa Meu Deus do céu Nossa, gente Isso daqui eu amei, sério É muito quentinho E ainda tem bolso Cara Só a Carolina pra comprar uma coisa dessa E não foi uma só, não Tem outro ainda Lá no meio das coisas Cá estou eu ainda Com a minha roupinha de unicórnio Ela é super quentinha, gente No frio, sério Eu não vejo a hora de chegar o frio Só pra me poder Eu nem gosto muito de frio Mas eu quero o frio Só pra me poder usar minhas roupas quentinhas Que recebi lá da China, gente Porque são tudo maravilhosos E outra coisa Tem sapato aqui, né Meu Deus do céu E assim Eu sempre lembro das pessoas, né Então Uhul Mais uma vez Esse daqui Também é pro meu Campeamento Tá ali, né Me gravando Deixa eu ver Mostra aí pro pessoal Galera Dá uma olhada nesse chinelo Ele é um chinelo Com adaptador aqui Pra pôr o pé, né Aí você Coloca o tamanho Que você quer aqui, ó Nossa Achei muito top, véi Só que Ficou pequeno pro meu pé A roupa não serviu Deve ter pedido o mesmo tamanho daqui Em vez dele pediu o tamanho maior Mas como que o japonês tem um pé 50 Menor que o meu Que é 40 Não existe? Não sei Mas o japonês tem o pé pequeno, então Eu acho Não só o pé, né Olha só Piada, piadinha Mas e aí Gostaram do meu chinelo? Parece que ele é macio, né Ele deve ser muito macio Ó Vou até colocar ele no pé aqui Pra vocês dar uma olhada Galera Galera Dá uma olhada Como ficou no meu pé aqui, ó Realmente ficou No tamanho limite, ó A frente Se eu pôr mais pra frente Se eu esticar o dedo Cai pra fora, ó Mas aí, ó Eu posso adaptar aqui, ó Deixar mais apertadinho, ó Cara Muito bonito Tinha gostado muito Pena que ficou pequeno Gravando Próximo pacotinho É bem pequenininho Por quê? Porque eu comprei calcinha, gente Eu pedi calcinha sem costura, gente Calcinha sem costura é vida Olha isso, gente Ela é fio dental ainda, ó Ela não marca corpo Você pode usar vestido Que não marca É uma maravilha, gente Ó Veio bastante, hein Nem sei quantos vieram aqui Deixa eu ver Veio Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete calcinhas, gente Olha isso São todas sem costura E uma de cada cor Eu amei Vamos para o próximo Que tá aqui do meu ladinho Eu creio que seja Algum pijama também, gente Então vamos colocar aqui Para a gente ver, né Eu acho que esse é um pijama Eu tenho certeza Na verdade que é um pijaminha Bonito, hein Bonito Esse eu acho que é um pouco maior Parece Ou não É de lhama? É de lhama Legal, hein Ó, esse aqui é de lhama, gente Bem bonitinho E olha só o short dele Vamos provar? Vamos Bora Lookinho Mais um look para dormir E eu amei, gente Esse daqui, ó Vocês podem ver Ele é mais compridinho Ele emenda aqui Então fica perfeito, gente Sério, eu gostei muito Nossa, acho que isso aí Combinou mais com você, viu? Combinou, né? Ficou bonito E é de lhama, gente Olha que graça Essas lhamas, gente Ó, as costas Também fica assim, ó Nossa, ficou legal Ele é mais curtinho Aqui nas costas Mas é pijama, né? Pijama é assim, né? É pijama, gente Eu amei, ele é super confortável Não tem nada de elástico Apertando, nem nada Amei esses pijaminhas da gente Sério Estou aqui, né? Não vou ficar me trocando Já falei para vocês E agora eu vou abrir esse daqui Que eu estou muito ansiosa, gente Sério Nossa, gente Tá um pouquinho duro Quer ajuda aí? Vamos aí Que eu preciso de uma ajuda aqui Ajuda aí Segura aí Meu Deus Agora eu quero ver o senhor Roubar a roupa Suja Vamos lá abrir aqui, gente Nossa É um cestinho Que legal É um cestinho Cestão, né? Que é bem grande É Ele não é tão breve Mas eu acho que é um tamanho ideal Para nós dois Sério Dá para ficar ali uma semana Pôr as roupas dentro Nossa, dá mesmo Apesar que a roupa aqui em casa Não espera uma semana não, viu, gente? Eu detesto Roupa suja Nossa, mas olha Eu gostei Aí eu acho que conforme vai enchendo, né? Ele vai ficando mais certo aqui, né? Deixa eu mostrar de perto Como que é Ele tem a alça aqui, ó Vocês põem lá No cesto do banheiro Na lavanderia E ele vai ficar lá Eu acho que conforme você vai pôr na roupa Ele vai desamassando Eu gostei bastante, ó Ele é bem fundo Bem largo Eu adorei Bora para o próximo? Gente, vou aproveitar Que eu estou aqui Com o meu pijaminha ainda, né? Acho que já é a terceira vez E vamos ver Esse daqui, gente Esse daqui É outro que é ótimo Para o frio Gente, sério Eu tenho certeza Olha só Esse roupão, gente Eu estava louca por um desse Olha só Esse roupão, gente Que babado Estava louca por um roupão desse Imagina o friozinho Você toma um banho Põe sua pijaminha E Põe seu Roupão Roupão, gente Estou ficando louca Ó Você pode amarrar aqui Tem bolsinho também Gente, tudo tem bolsa As coisas da Shein É uma maravilha Que você esquenta a mão E eu amei, gente Sério Gostei Gostei muito Só faltou o meu, né? Está super aprovado Esse aí azul ia ficar legal Nossa, é mesmo? E é mesmo? Esse daqui, se eu não me engano É tamanho S, gente Que o S é o P E, ó Deu certinho, ó Eu gostei Agora, a gente tem que decidir aqui Qual vai ser o próximo, gente Ah, vamos ver esse Que eu não sei o que que é Ele está pesado, viu? Esse daqui, gente Deixa eu abrir aqui Para mim ver Vamos ver Vamos ver Ah, acho que é um pijama também Nossa, eu estou louca dos pijamas, hein? Deixa eu ver Nossa, bonito, hein, gente? Ó Esse aqui é de calça Olha que bonito Ô, Nick Você vai dar no meu pijama, cara Vem aqui Tchau Gente, o cachorro Quer pegar tudo nas coisas Olha Que bonito, gente Adorei Nossa, eu gostei muito Esse daqui é de panda E ele é bem grosso, né? Vou provar Para a gente ver Como que fica no corpo Mais um louquinho Para dormir, gente E olha só Nossa Eu amei, sério Gostei Está bem alta a calça Tem esse lacinho aqui, gente Olha que coisa mais linda Nossa, eu adorei E a calça atrás? Ficou bom? Ficou Um pijaminha de frio, né? Nossa, gente Adorei Tem esse estampo aqui Nossa, ele está escrito, né? Aí, cantador Tá vendo? Isso aí Gostei muito Ele é bem quentinho, gente Parece que não Mas ele é bem grosso, gente Ele é super confortável Ele é uma beleza, gente Aprovadíssimo Se vocês gostam de pijaminha Eu sou a louca do pijama Eu amo pijama Se deixar eu fico de pijama O dia inteiro aqui em casa, gente Então vai ser mega útil Esses pijaminhas para mim Continuando, gente Tem aqui Esse daqui, gente Esse daqui É para o Nick também, gente Eu sou uma pessoa Muito top, né? Porque eu lembro de todo mundo, né? Então Esse daqui é para o Nickão também, gente Ele já está olhando aí Já está olhando E esse daqui é uma coleira, gente Que eu pedi para ele E olha só Que linda, gente Agora ele está chique Olha, é muito bonito Nossa, ela reflete, cara Sério? Sério Aqui ela está brilhando Essa parte aqui, ó Ela reflete no flash da câmera Caramba, né? De noite ela reflete tudo E tem aqui Esse daqui, né? Que é a guia Então, gente Essa guia é muito bonita E é um tamanho M, gente Tem diversos tamanhos lá E vocês Tem diversos tipos também, gente É só vocês entrarem lá no site E vocês vão ver Tem várias coisas E eu achei bem bonita Acho que ele vai gostar Né, filho? Ele está aqui olhando Sem parar Agora eu já estou até perdido Aqui nessa bagunça E eu não sei, gente Ainda tem algumas coisas aqui, ó Talvez Esse daqui Eu não sei o que é esse aqui, não Enfim, vamos ver Esse daqui é um croppedzinho, gente Vamos ver no corpo como que fica Nossa, a malinha dele é bem gostosa, né? Eu não estou acostumada com roupa assim, não Ela não tem bojo Então vamos ver como que fica no corpo Gente, eu estou apaixonadíssima Olha isso Ficou muito bonitinho Olha só, gente Melhor muito que você Look completo, cheio, gente Me desconsidera sapatos, tá? São shorts É, sapato não dá não E esse croppedzinho, gente Eu amei de preferência Usarem aí com sutiã preto Ou sem sutiã, né? Apesar dele não ter bojo, mas Deixa eu ver vir aí Eu adorei, sério Nossa, ficou legal ver Achei muito bonito Eu amei Nossa, gostei muito O tecido dele é fresquinho Não é muito quente Topo pro verão, gente Eu amei Já quero ficar assim Gente, já está uma zona isso daqui Já nem sei mais o que é o que Mas vamos abrir ele Pra nós vermos o que é, gente Vamos ver Ai, já sei Nossa, está ansioso Preciso chegar, sério Olha essa bolsa, gente Sério Essa bolsa é muito linda, gente Nossa Eu amei essa bolsa, sério Estou apaixonada E olha a alça dela, gente Muito linda Eu vou até colocar aqui as alças E já vou usar com esse lookinho Porque eu acho que super vai combinar, né, galera? Eu adorei Achei ela bem tendência Olha só, gente Sério Olha que coisa mais linda É um tamanho ideal pra uma bolsa, gente Sério Eu estou apaixonada nessa bolsa Até combinou com esse look, né? Cara, eu ia falar isso agora Combinou muito Combinou, né? Ó Gente, eu amei Ela é super espaçosa, gente Parece que não Mas olha só Tem esse lado Tá cheio de dinheiro Deixa eu ver Cheio de dinheiro Onde você for Cheio de dinheiro E ainda tem essa parte aqui, ó Com zíper aqui no meio, ó Cara, que legal Bem espaçosa, gente Amei, sério A alça dela é bonita, né? Não dá muito pra gente sair Pra poder usar esses looks Meu, já quer gastar dinheiro É praia Eu vou dar uma volta na rua hoje Só pra mim usar esses Meus lookinhos Porque eu já estou ansiosa Pra sair assim Ai, tchau Continuando Desconsiderem a bagunça ali do fundo Agora é pra minha casa, né, gente? Porque minha casinha merece, né? Então, eu peguei aqui um tapete, gente Ele é muito fofo, gente Vamos ver agora ele aberto, né? Se ele vai continuar fofinho desse jeito Ou se ele tá fofo Porque tá dobrado Nossa É grande Olha Nossa, ia ficar legal no banheiro, hein? Nossa, ia ficar bem bonito no banheiro Ele é fofinho? Nossa, ele é muito fofinho, gente Nossa Fofo, né? Ele tem a gente derrapante embaixo É, gente, ó Ele é emborrachado aqui atrás Então ele não derrape Então ele é ótimo pra pôr Ah E se eu não me engano Esse tapete é aquele que suga a água É? É Caraca Você pode, tipo, pra sair do banheiro Aí você pisa A água vai escorrer aqui E vai ficar aqui Tipo, não vai ficar Aquele tapete todo molhado Não vai marcar molhado Marcando, gente Nossa, da hora Nossa, gostei Muito toque E temos mais uma coisa pro Mickey, gente Vocês acreditam nisso? Por incrível que pareça É mais um pro Mickey, gente Deixa eu abrir aqui Esse daqui é uma garrafa Esse eu tava ansioso, hein? Tava? Tava Eu queria muito comprar um desse pra ele É, a gente já queria comprar E aí a Shen Nos enviou, gente Nesses recebidos maravilhosos E olha só que lindo Deixa eu mostrar de perto aqui, ó Isso aqui é um bebedouro pra ele, tá, gente? A gente aperta aqui, ó E a água desce Depois que ele toma, a água volta E fica aqui dentro, ó Nossa, top Né? Vamos testar? Cara, será que vai pilha? Pilha? Não sei Acho que não, né? Acho que não, amor Então segura aí Vamos lá encher de água aqui, galera Vamos Bom, galera A gente colocou água aqui E funciona assim, ó Você pega Deita a garrafinha pra ele beber aqui E você aperta aqui, ó A água desce, ó Aí você para Nossa Para Aí ele toma aqui Depois já era Se ele não tomar tudo, você joga fora E aqui atrás, ó É tipo um reservatório Um espaço pra colocar biscoito pra ele, ó Você põe comidinha aqui dentro Vamos ver se ele toma? E guarda Vamos testar? Vamos Ô, filho Prova Deu certo Tá vendo? Ah, moleque Esse menino é muito esperto Deixa eu ver, mãe Tomou tudo? Tá tomando, velho Olha lá Deu certo, hein? Que mais? Ora Aprovadíssimo Muito bom Bom, então vamos continuar aqui Nas nossas coisas E eu vou abrir esse daqui, gente Vamos ver Qual que vai ser Esse daqui Creio que você jogou Uma camiseta também, viu? Ah, e é mesmo Ó, pra passar o ano novo Nossa, você comprou roupa do Natal E do ano novo já Bonita É, gente Olha que linda Bora provar? Bora Look final de ano Look final de ano Já tô garantida, gente Tem Natal Tem ano novo Então corre lá Pra vocês garantir O de vocês também, hein Olha só Eu amei essa blusinha, gente Dá pra vocês Fiz ela por dentro E aí vocês Vai ser no look de vocês, gente Mas enfim Ó, fica certinho Aqui na manga Não fica pegando Apertando o suvaco Nem apertando o pescoço Ó, fica super confortável É o tamanho ideal, gente Se eu não me engano Também é tamanho S Que seria um P Aqui no Brasil, né? Mas eu amei, gente Sério, ó O meu shorts Que eu tô amando ele Aprovadíssimo Aprovadíssimo Está chegando ao fim As coisas, hein, gente Ai, ai É triste, né? Vamos abrir essa branca aqui Já que eu já tô no branco, né? Vamos ver o que é esse branco aqui Acho que essa aí Eu já sei qual é Sabe? Sim, essa é bem bonita Nossa Essa eu tava esperando Pra ver ela Parece ser um tecido bem chique Olha Nossa, bonita, hein? Caramba Essa é top É bem bonita essa daqui, hein? Nossa, gostei E é cada look Um mais lindo que o outro, gente Não é possível Olha isso Eu tô apaixonada Sério Todas eu tô apaixonada, né? Mas não tem como Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Olha isso, gente Sério Mas isso aí foi o que eu mais gostei Combinou bastante Ficou estilista Combinou Ficou estilosa, né? Falei errado Olha Tem touca ainda aqui atrás É estilo Gente, sério Eu amei É curtinho, ó Mostra a barriga Ai, gente Eu amei Tô apaixonada O que vocês acharam? Tô Vocês gostaram? Deixem aí nos comentários O que vocês estão achando Dos looks Porque eu estou amando, gente Sério Fiquei apaixonada Cara, falta eu sair Na verdade eu tenho que sair todos os dias, né? Pra cada dia Isso é um look diferente Mais de 30 roupas Agora é o que me lasca Cada dia é um look Então falta muito isso aí Gente, eu tenho certeza absoluta Que vocês estão mega ansiosos Pra ver esse daqui, né? Eu tenho certeza disso Tanto vocês querem ver Continua aí no vídeo Que daqui a pouquinho Eu já vou colocar ele Esse é o meu legal Eu gostei desse Que você mostrou Achei top Bom, vamos ver mais uma aqui Vamos ver essa daqui Parece que tem duas cores aqui dentro Deixa eu ver Cara, veio duas blusinhas Nossa, veio duas blusinhas É, dois Dois cropped, eu acho Gente, eu compro Não sei nem o que é Veio dois, gente Veio um branco Você escolheu dois? Não, eu escolhi um Aí, veio de louco Obrigado, Shein Mandou uma mais Obrigada, Shein Uma mais, hein? Ó Vou provar Pra ver como que fica A gente nem sei como que põe isso Mas eu vou provar Porque eu acho que vai ficar bem bonito Pronto, gente Coloquei, ó Eu gostei, gente Eu dobrei aqui o sutiã, né? Porque vocês tem que usar Sem sutiã, né? Mas ó, o sutiã aqui aparecendo Que não fica legal, né? Mas ó, gostei, gente O que vocês acharam? Achei que ficou legal Ficou um pouquinho larga Porque eu sou magra demais, né? Mas, pece Ó Aí, eu não sei Não entendi moda, tá? Porque de moda eu sou super foda Mas eu acho que dá pra vocês Usar de outro jeito isso daqui É gola, né? É, eu acho que dá pra vocês mudar A gola Não sei se dá pra deixar só de um lado Não sei, enfim Mas eu creio que dá pra mudar sim, gente Mas eu gostei, ó Ficou bom, né? Ficou legal Bom, vamos aqui pro próximo Vou abrir isso daqui Gente, eu não vou provar a branca, tá? Porque é basicamente a mesma coisa Só vai mudar a cor mesmo, tá? Olha isso daqui Nossa, nem me prevo dessa Ah, de coração e cachorro? É, essa aqui é uma patinha de cachorro Com coração É tipo aqueles batimentos, né, gente? Da hora Então, agora eu vou provar Pra ver como fica Ela parece que é um pouquinho grande essa É porque é branco, né? É, vamos ver Gente, gostei Essa aqui parece que ela é um pouquinho maior Mas, gente, eu adorei O tecido dela é bem levinho E eu gostei bastante Ficou boa? Ficou ótima Gente, eu gostei Olha só Ficou bom Olha as mangas também Ela fica larguinha Não fica pegando Nossa, eu gostei bastante E aqui os batimentos Com a patinha do Nick E aqui um coraçãozinho, gente Tumosão, aí Gostei Adorei Vamos para o próximo Vamos pegar esse rosinho aqui, né? Que eu nem sei o que é também Deixa eu abrir aqui Ah, é tipo uma blusinha, gente Nossa, parece bem bonitinha, olha Uma regatinha, né? É, uma regatinha Tipo meio croppedzinho Porque ela é curtinha Bem diferente Gostei essa corzinha Eu vou experimentar pra ver no corpo E olha só como ficou, gente Sério Eu amei Ela não tem bojo E dá pra você usar com sutiã Sutiã É novo É malda Eu acabei de lançar Sutiã Dá pra você usar com sutiã Porque, ó Não mostra Gente, eu gostei bastante Combinou a cor Combinou, né? Diferente Acho que eu não tenho nada nessa cor Tipo uma cor de pele, né? É Salmão clarinho Sei lá Um rosinha bem claro, gente E eu adorei, gente Tem vários tamanhos lá Várias cores também Vocês entram lá no site Vocês vão ver Que tem muitas opções E eu estou amando cada uma Só resta três itens Tristeza, né? Nossa senhora Já acabou Eu queria mais Vai chegar no fim Xem, manda mais umas 500 roupas pra mim Nossa, é um moletom, gente Daqui também Nossa, que bonito Nem lembrava mais Pretinho assim, básico É legal É, olha Esse daqui é um pretinho básico, gente E ele é bem curtinho, parece, né? Vou provar pra gente ver Se ele vai ficar curtinho mesmo Galera E aí? Tá aprovado ou não essa blusinha, gente? Eu amei Nossa, essa aí ficou perfeita, cara Ficou perfeita Ela é curtinha Ela tem o elástico aqui Fica mais apertadinha Vira aí pra gente ver atrás Gente Gostei bastante Vocês gostaram? Deixem aí nos comentários O que vocês estão achando E eu adorei Mas e claro que esse vai ser o último, gente Porque eu sei que vocês querem ver Porque esse daqui é bem grande É topo Então vamos nesse daqui Que eu acho que também É um moletom, viu? Nossa, e esse é bem rosa, hein? Ele vem em shorts também não, né? Não, esse daqui é só a blusa mesmo Nossa, mas é bonito, hein? Olha Esse já é mais compridinho, gente Esse é um moletomzão mesmo, né? Esse é moletom, moletom mesmo, hein? Mas parece que ele é bem grosso Eu vou provar pra vocês verem como que vai ficar E olha, gente, como ficou bonito esse Essa cor rosa, né? É diferente Cara, combinou muito com você Nossa, combinou Eu gostei, gente Ela é bem quentinha E essa daqui, como vocês podem ver Ela já é literalmente aqueles moletom mesmo Já é mais compridinho Tem moletomz, tem moletomz Tem moletomz, tem moletomz Tem moletomz, tem moletomz É, canguru, né? Que fala bolsanguru Canguru, é Então, e ela é bem quentinha, gente Rosa Nossa, gostei Eu amei esse daqui, hein? Gostei também, muito top Aprovadíssimo Finalmente, hein, gente? Chegou a hora Esse é o que eu mais tava esperando Nossa, o Daniel tá muito ansioso pra ver esse daqui, gente Esse aí é o Vocês acham que é o quê? O leostitch em pessoa Ah, você é muito boa cabeça Ah, não, mas não sabe Será que é ou não é? É Ai, ai Gente, olha isso Olha isso Que top Nossa Sério Só a Carolina pra mim tá mora Eu não tenho maturidade pra essas coisas, gente Sério Olha isso Como vai ficar no meu corpo real? Eu quero ver, gente Eu tô mega ansiosa Com vocês Lilo e Chichi Gente, eu amei Olha isso Ficou muito bonito Você viu, filho? Nossa Você gostou da roupa da mãe? Tem rabo também? Tem Ah, tem um cotoquinho, velho Olha que lindinho Cotoquinho bonito Nossa, nem vi que tinha rabo Tinha um cotoquinho Azul também, né? Ai, é mesmo, gente Deixa eu ver, dá uma rodadinha aí Olha isso, eu tô amando Nossa Muito legal, velho Ai, é que ele não tá reconhecendo a mãe dele Tá achando que é o Um lois Olha o gordão Olha o gordão Olha o gordão Olha lá, mãe Ai Quer participar do vídeo? Ai, gente Olha, gente Eu quero participar Nossa, sério Eu amei Nossa, gostei muito, gente Olha aí Foi muito bonitinho Ficou legal Parabéns Ficou top Esse é o mais bonito mesmo Nossa Combinou muito com você Gente, eu tô feliz daqui Nossa Vai fazer sucesso A minha mente Porque cada dia vai ser uma fotinha diferente Com a minha roupa Porque eu amei Bom, meus amores Então Esse foi o vídeo de hoje Vocês viram que foram recebidos lá da Shein, gente A Shein é um site super de confiança Vocês podem ir lá Podem fazer a compra de vocês Porque vocês não vão se arrepender, gente Sério Vocês vão amar as coisas lá da Shein Calma, é que o filho não quer parar, gente Dá um tempo já Tá mordendo aí a mão da mãe Já tô aqui toda descabelada Já até saiu o meu negócio Mas enfim Eu vou deixar o link aí na descrição Vai tá tudo na descrição Então vocês correm Entra lá Vai garantir o look de vocês Lá tem tudo Tem acessório Tem óculos Tem bolso Tem coisas pra casa Tem coisas pro seu pet Você pode ter Igual o meu, hein, gente Então se vocês querem ter essas roupas igual a minha Vocês correm lá no site da Shein Vamos lá Faça a comprinha de vocês, gente Então é isso agora Bora com essa bagunça de roupa Porque eu adoro essa bagunça de roupa E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Porque vocês deixam o like Me ajuda muito Aproveitando Quem não é inscrito Já se inscreve aí nesse canal Pra vocês não perderem nada Porque aqui tem de tudo Beijão E até o próximo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau